Lembras-te, meu amor, das tardes outonais em que íamos os dois sozinhos passear para fora do povo alegre e dos casais, onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar? Tu davas na mão o lírio enamorado e davas-me o teu braço. E eu, triste, meditava na vida, em Deus, em ti. E, além, o sol doirado morria, conhecendo a noite que deixava. Harmonias astrais beijavam teus ouvidos. Um crepúsculo terno e doce diluía na sombra o teu perfil e os montes doloridos. Erravam pelo azul canções do fim do dia. Canções que, de tão longe, o vento vagabundo trazia na memória. Assim, o que partiu em frágil caravela e andou por todo o mundo, traz no seu coração a imagem do que viu. Olhavas para mim, às vezes distraída, como quem olha ao mar, à tarde dos rochedos. Eu ficava a sonhar com a nevoa adormecida, quando o vento também dorme nos arvoredos. Olhavas para mim, meu corpo rudo e bruto vibrava, como a onda alar-se em nevoeiro. Olhavas, descuidada e triste. Ainda hoje discuto a música ideal do teu olhar primeiro. Ouço bem a tua voz. Vejo melhor teu rosto no silêncio, sem fim, na escuridão completa. Ouço-te em minha dor. Ouço-te em meu desgosto e na minha esperança eterna de poeta. O sol morria ao longe e a sombra da tristeza velava com amor nossas douridas frontes. Ora em que a flor medita e a pedra chora e reza e desmaiam de mágoa as cristalinas fontes. Ora santa e perfeita, em que íamos sozinhos, felizes, através da aldeia muda e calma, mãos dadas. A sonhar ao longo dos caminhos. Tudo em volta de nós tinha um aspecto de alma. Tudo era sentimento, amor e piedade. A folha que tombava era a alma que subia. E sob os nossos pés a terra era saudade. A pedra comoção e o pó melancolia. Falavas de uma estrela e deste bosque em flor. Dos ceguinhos sem pão. Dos pobres sem um manto. Em cada palavra tua havia itéria dor. Por isso a tua voz me impressionava tanto. E punha-me a cismar que eras tão boa e pura. Que muito em breve, sim, te chamaria ao céu. E se luçava ao ver-te alguma sombra escura na fronte, Que o luar cobria como um véu. A tua palidez que medo me causava. O teu corpo fino e leve. Ó, meu desgosto. Que eu tremia ao sentir o vento que passava. Caia-me na alma à neve do teu rosto. Como eu ficava mudo e triste sobre a terra. E uma vez, quando a noite amortelhava a aldeia, Tu gritaste susto olhando para a serra. Que incêndio! E eu a rir, disse-te. É a lua cheia. E sorriste também do teu engano. A lua ergueu a branca fronte acima dos pinhais. Tão ébria de esplendor. Tão casta, irmã da tua. Que eu beijei sem querer seus raios virginais. E a lua, para nós, os braços estendeu. Uniu-nos num abraço espiritual profundo. E levou-nos assim com ela até ao céu. Mas, ai, tu não voltaste. E eu regressei ao mundo. Um raio de luar entrando de improviso no meu quarto sombrio, Onde medito a sós, Deixa tremer no ar um pálido sorriso. Um murmúrio de luz que lembra a tua voz. O outono, Que derrama ideal melancolia nas almas sem amor, Nos troncos sem folhagem, Deixa vibrar em mim Saudosa melodia, Dolorida canção Que lembra a tua imagem. A noite que escurece os vales e os outeiros, E que acende num bosque a voz de roxinol, E a estrela que protege e guia os pegureiros. A lágrima do céu, Ao ver morrer o sol, Acorda no meu peito, Infinda e itéria dor, Que a memória me traz a luz do teu olhar. Tudo de ti me fala, Ao meu longínquo amor. As árvores, A névoa, Os roxinóis, E o mar. Se passo por um lírio, Às vezes, Distraído, Chama por mim, Dizendo, Oh, Não te esqueças dela. Diz-me-o também, Chorando, O vento dolorido. Diz-me-o a fonte a cantar, Diz-me-o a brilhar a estrela, E vejo, Em toda a luz, Teus olhos a fugir. Como adivinha em tudo, A alma que perdi. Não encontro uma flor, Sem o teu nome ouvir. Não posso olhar o céu, Sem me lembrar de ti. Por isso, Eu amo o pobre, O triste, E a natureza, A mãe da humana dor, Da dor de Deus a filha. Meu coração, Ao pé de um pobrezinho, Reza, Canta ao lado do ninho, Ao pé da estrela, Brilha. O meu amor, Por ti, Meu bem, Minha saudade, Ampliou-se até Deus, Os astros alcançou. Beijo rochedo e a flor, A noite e a claridade. São estes, Sobre o mundo, Os beijos que te dou. Hás-te senti-los, sim, Doce mulher de outrora. Ó roxo lírio de hoje, Ó nuvem atual, Como dantes teu rosto, A rosa ainda hoje cora. Beijo-te, sim, Beijando a rosa virginal. Teu espectro divaga, Ao longo dos espaços. Teu amor, Feito luz, Desce do firmamento. Se abraço um verde tronco, Eu sinto, Entre os meus braços, Teu corpo estremecer, Como uma flor ao vento. Soluça a tua dor, Nas infinitas mágoas, Que no fumo da tarde, Eu vejo além subir. E paira a tua voz, No mergulhar das águas, No murmúrio que sai, Das pétalas a abrir. Se os lábios vão molhar, Nas ondas de uma fonte, Queimam o meu coração, Tuas lágrimas salgadas. E quando acaricia, O vento a minha fronte, Eu bem sinto, Sobre ela, As tuas mãos sagradas. Quando a lua, No outono, Envolta em luz funéria, Morta, Vai aboiar, Nas águas do infinito, Doeira meu frio rosto, A palidez itéria, Que de antes emanava, O teu perfil bendito. Quando em manhãs de abril, Acordo de repente, E vejo no meu quarto, O sol entrar, Sorrindo, Julgo ver, Ante mim, Teu corpo resplendente, Tua trança de luz, Teu gesto suave e lindo. Descubro-te, Mulher, Na natureza inteira, Porque entendo a floresta, A névoa, O céu doirado, A estrela a arder no azul, A lenha na lareira, E o lírio que na cruz do outono está pregado. Falas comigo, Sim, Da dor, Do bem, De Deus. Reparte-se o meu pão, Amor, Pelos ceguinhos, E pelas solidões, Os pobres versos meus, Como aos pobres que vão, A orar, Pelos caminhos. És a minha ternura, A minha piedade, Pois tudo me comove. O Zéfiro mais leva, Acende no meu peito, Enfim da claridade, E a brancura do lírio Enche meu ser de neve. Todo eu fica a cismar, Na louca voz do vento, Na atitude serena e estranha de uma serra, No delírio do mar, Na paz do firmamento, E na nuvem, Que estende as asas sobre a terra. Todo eu fica a cismar, Assim como que esquecido, Ante a flor virginal, E o sol e namorado, Ante o luar que nasce, Ao longe, Dolorido, Dando às coisas um ar tão triste e macerado, Todo eu medito e cismo. Um vago e etéreo laço prende-me ao teu imenso e livre coração, Que abrange o mundo inteiro, E ocupa todo o espaço, E que vai povoar a minha solidão. Por isso, Eu vivo sempre em doce companhia, Com o pobre que pede e a estrela que folgura, E assim, A minha alma, Igual à luz do dia, Derrama-se no céu em ondas de ternura, Sou como a chuva e o vento, E a sombra de uma cruz. Lira, Que a mais suave aragem faz vibrar, Água, Que ao luar brando em nuvens se traduz, Fruto que amadurece à luz de um claro olhar, Pedra, Que um beijo funde, E místico vapor, Que um hálito condensa em pura gota de água, Sou aroma, Que um ai encarna em triste flor, Riso que muda em choro a mais pequena mágoa, Vivo a vida infinita, Eterna, Esplendorosa, Sou nebulina, Sou ave, Estrela, Azul sem fim, Só porque um dia, Tu, Mulher misteriosa, Por acaso, Talvez, Olhaste para mim.